Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Heroes of Might and Magic 5 Vamos continuar aqui na terceira campanha da Dungeon, da Masmorra Deus do céu, aquela campanha 2 foi horrível, mas vamos lá Os cultistas, agora eu logue o meu flash, eu sou o Scar E estamos contra eles de novo, mas beleza Lembrando pessoal, estamos em live todos os dias na Twitch da Trollfox Vê quem quiser participar, links na descrição e deixem nos comentários o feedback de vocês Essa série sai toda segunda-feira às oito horas da noite, vinte horas, beleza? Bom, Dark Riders 4, Assassin 14 e Shadow Witch 1 Olha Eu vou por... eu vou por... por quantidade... eu vou por uma média, eu vou por Dark Rider que são quatro, né? A decisão está tomada A Solscar não foi desigual Eles vão entender que isso foi uma boa decisão quando nós precisamos desigual Deixar não precisamos desigual Por que tanta fúria, Clã-Lord? Eles nos faziam escravidos, com deemão-seiros Eu conheço eles uma vez Eu nunca vou sentir seguro em Ixchal, enquanto eles vivem Você está certo, Raylag Os deemões são os inimigos de nós todos O Solscar deve ser desigual antes que as ruas se estiverem Mas eles são poderosos Eu tenho desigualdado os demônios antes e eu vejo uma outra oportunidade Diga o Solscar de mobilizar Os deemões de vitória Capture a cidade de Solscar Meu Deus do céu de novo Capture qualquer cidade em uma semana Eu não tenho diplomacia, né? Ah, tá bom Bom É, tá bom Não tá ruim, não Bom dia, Matheus Bom dia, Coluso Bom dia, Saria Bom dia, QIU Sejam bem-vindos Vamos ver Até que não tá tão ruim Eu prefiro esses quatro mesmo Porque ele é uma unidade média E querendo lá, ele pode fazer o extrato Ela não alcança ali Tá falando que ela não alcança Então ela não alcança Você não alcança ali Ah, bom Isso aí Então você vai pra cá Eu acho ainda que a balista vai ajudar demais Aí, ó Ah não, esse aqui é o Q dele Não falei? 3 a 9 ele vai matar É, o War Machines ele ajuda bastante Mesmo que seja só no começo Eu vou deixar você aqui E vou deixar os Minotauros tancando Pra quem não vai atacar os Minotauros? É claro Óbvio que não Ah, 20 Vamos destruir esses aqui Porque esses aqui Provavelmente eu vou atacar de novo É óbvio Ah, já perdemos um É Essas unidades da dungeon São muito São muito lixo Muito lixo Eu não gostei Eu não gostei Sinceramente Deveria ter pego uma Uma Shadow Matriarch Sinceramente Pelo menos ela mata de 3 Ah, tanto Boa sorte 3 Balista Toma Ah não É o meu Deus E agora? Com boa sorte Com certeza mataria todos Viu? Ahn E o Minotauro Ele não Ele é muito devagar Ah, eu já perdi as 4 unidades Basicamente Se bobear o correto Eu não seria nem lutar com ela agora Eu já perdi muita unidade Já perdi muita unidade Isso aqui com certeza já fará muita diferença Aí, agora vem o Minotauro É Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte É Eu consigo não Eu tenho que lutar com ela Só que eu vou fazer diferente Ao invés de simplesmente nós usarmos esse Dark Rider Que nessa batalha ele não é forte Nós podemos deixar ele fora E como tanque podemos usar o Minotauro Então eu já É pessoal, só esqueci de uma coisa né Esqueci da mana dele É Basicamente A chuva de meteoros Bota um stack dela Dois stacks Aliás, tá Eu posso par de nipa agora? Ah, sim É claro Esqueci de um pequeno detalhe Ah, filha Pronto Você fica com isso Você fica com isso Você vem pra cá E é isso aí E balista Ah, mas por que você vai deixar ela sozinha? Então É certeza que o Relog Bom, não vou falar que é certeza Mas assim Ele é o principal Ela não Então Já sabe o que nós temos que fazer No chance No chance Ah não, mas isso aqui é ela Aqui são os grifos Aqui very low Ele não tem nenhuma relíquia É muito chato É muito chato isso Assim, é um padrão né Mas Por ser uma campanha Ele poderia seguir né No próprio Warcraft Lá em 2002 Quando você passava De De campanhas Ele marcava os mesmos itens Que você tinha Na campanha anterior Bom, nós temos uma semana Para a captura Então vou fazer o seguinte Eu vou matar com ele E eu pego recursos com ela Não, peraí Tá certo Sim Vou proteger o Dark Rider Porque Vamos tentar focar Bom, ele é de pedra Então ele não toma poison né Vamos tentar focar No Na economia De Economia de unidades Porque realmente Não dá para ficar tomando porrada toda Toma você aqui Ele vai atacar Eu me lotava Ele vai Eu ganhei um dano Morreu Ótimo Trinta desse Dá um bom dano Perfeito Infelizmente Essa unidade primária Da Masmorra É muito ruim Muito ruim Ela Ela dá poison Mas assim Você pega Seis centos dela E Faz nada Basicamente É horrível E o Minotauro Até que não é ruim Só que ele é muito lento né Eu também prefiro focar O Minotauro Do que focar a A Hidra Nossa A Hidra é uma decepção Cara A Hidra é um bicho Sinceramente Você vai pegar ouro Ela anda bastante Ela anda bastante Viu Nossa Tem ômbrus Aqueles mapas Que tem Que tem Lugares gigantescos Esse mapa Esse mapa Já parece ser grande Pra caramba É o que O que deveria ser Nos primeiros Ele tá sendo agora Que você tenha O modo subterrâneo E o modo normal Nós temos aqui Eu não quero experientes Só quero juntar ouro Apesar que eu tenho 36 Bom Tá Não Atira Então Eu posso usar mana Mas eu tenho pouca mana Esse é o problema Não Pera aí Mas Chain Lightning Ah E por que Atacou O Dark Rider Mas Ele É da mesma facção Não era pra ter atacado Vai Ataca ele ali Vai Não era pra ter atacado Talvez ele pule Mesmo Independentemente De quem seja Sabe Ou seja Ele pula em 4 alvos Ele irá pular em 4 alvos Você mata aqui Ele morreu Prova Isso Então Reviveu Eu ainda não sei Ainda não sei Por que ter essa tenda Essa tenda Ela é muito ruim Muito 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 Ótimo Ah tá A primeira cidade já tá aqui Ótimo Então é isso aí Você pode sair aqui Reino dos demônios Reino dos demônios Reino dos demônios Eu vou dar próximo Eu corto Tá É É Aqui na verdade Provavelmente É só para nós Vermos Alguma unidade Chegando Ali tá low E não very low Vamos lá Assim O inimigo ele fica tipo Trocando de Pra fora Pra dentro Pra fora Pra dentro E demora Demora pra acabar o turno Eu vou tirar isso Ok Você não vai fazer nada Você vai andar Agora é a minha chance De quebrar Isso Ok Só sobraram Três Nove Tá Matou bem mais Que não Ele vai destruir Alguém Com certeza Ai Eu esqueço Que não dá pra deixar A unidade aglutinada Eu esqueço Eu esqueço Que deixar A unidade aglutinada Novas É mas era pra ficar aberto Né Vou matar esses aqui Logo Tá Ah mas perdeu Muita unidade É eu vou fazer o que Não Era pra ter usado Eu pensei que era A balista É isso aqui Já tá tudo errado Já Já tá tudo errado É sai Isso Isso Ó Pronto É Perdemos Muita unidade A toa Muita unidade A toa Mesmo assim Perdemos Muitas unidades A toa A toa O cara A Hydra Não Pelo amor de Deus A Hydra É muito ruim A Tartar Guard Isso aqui A atualização Da Blood Arena Não Ainda não Acabou a semana Eu quero fazer Esse 50% Esse E esse Então vou fazer Isso Eu não posso Comprar nada Bom Capturamos Pelo menos Uma cidade Com uma semana Aqui não tem Muito o que fazer Não Aqui É só São 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 Vários Esqueletos Então tem Muito Eu ainda estou esperando Uma boa moral dele Bom Se você atacar o Minotaur Você tá morto Eu também Eu não deveria ter pego Esses Dark Riders Porque assim Eles não são tão bons Como parece Uma tal De 57 E isso Me ataca É o Minotauro Realmente Ele é uma unidade Mais ou menos Forte Barata Eu acho Esse problema Isso aqui é É bom Ele é uma unidade Mais ou menos Forte Barata Sei lá Entre as As primeiras E as últimas Ele tá Numa boa média O problema É que de novo Ele é devagar E ele é melee Então até ele chegar E outras coisas Demora um pouco Mas Não é ruim não Não é ruim não Agora você vai pra lá Ótimo Você Posso Dark Rider E aí a gente já compra Pronto É Oito já ajuda um pouco Tá Agora tem que tomar cuidado Com essas sucubus aqui Porque dependendo Ela pode limar Todo mundo É Não é um problema É Você deveria esperar Pelo menos Um segundo hit Né Então Se eu der o Important Lightning Eu vou me lascar Né É O Chum Lightning Ele irá pular Pelo que Eu não li Mas pelo que parece Ele vai pular Em quatro unidades Se não tiver unidades Suficiente inimigos Ele vai pular em você Grandes Estudio Infected Lightning Both The Chum Lightning First Target Only Expert War Machines Pre-scat Apoe Damage Grandes Perceive Power Então tá Tá Ah Ataque defesa Da balista Mas só que é sorte De todas as criaturas Né Mas eu vou com Ataque defesa Da balista Porque Ela faz muita diferença Agora eu vou pegar um pouco de XP Ah mas tem nível máximo Putz Eu não sei Eu acho que o nível máximo É até Seria É Facilmente você contar Se você É Contar todas as habilidades Que você pode ganhar Né Você tem Seis habilidades mestres Com Três variações cada Né Então você tem Por exemplo É Cadê Cinco Mais Quinze Você tem nível Vinte Só que Não é só isso Né Aqui Por exemplo Cada uma dessas Você atualiza Até o Expert Então você tem Por exemplo Vinte ao todo Aí Mais Dez Né Porque são duas Até chegar o Expert Mais duas Mais duas Mais duas Mais duas Então você tem trinta Só que você ainda tem Esses aqui Que são as raciais Então teoricamente Você tem mais Sei lá Dois Três Quatro Por aí Você tem até que bastante Ah Ah Olha só Eu acho Que eu me lembro Desse mapa Justamente por causa Do vampiro Que está tampando O lugar ali Não É com ela O que eu farei Eu vou Explorar Ah mas se chegar alguém A gente volta Ah mas se E se ela morrer Ué a gente Está longe Ué É falando Em dar longe É Não né Oh Eu te contratei No último jogo Você me traiu Filha da mãe É falando em dar longe É Vem Vem um pouquinho Só pra cá Isso garoto Porque o inimigo Ele vira pra cá E claro que ele me atacou Né Porque Ela está fraca Não tem habilidade nenhuma Mas eu quero que ela chegue bem perto Quer ver Ela não vai nem aparecer agora né Não Ela tinha aparecido aqui ó É Tá Essa dor é muito Filha da mãe Ah já virou a semana É só que antes de Antes de voltar pra base Eu vou dominar isso aqui Aqui como eu disse Tem muito o que fazer Quero ver o dano agora Da balista 29 Caraca Assim A unidade É tier 1 né Mas Mesmo assim Pra gente matar só Apenas 50 Teoricamente né No No Na balista Que é uma war machine Ela está totalmente Desconectada Do Do campo de batalha Pô Tá ótimo É Vou deixar você aqui Aí ó 29 Isso sem boa sorte O Minotauru provavelmente vai conseguir matar uns 30 É Top Trinta 22 a 30 Hum É Tão 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 zoadinho Tom Tom É a balista Nosso Nosso mais forte O bom é que ele já começa Independentemente do mapa Devido as nossas escolhas de habilidade Eles já Eles já começam com a balista Aquilo ali não vou nem fazer nada agora Só vou voltar pra cá mesmo Você vem pra cá Pra cá Eu preciso construir uma parte nova Eu vou atualizar Porque É melhor já Já fazer a unidade atualizada Pra nós não termos chance de Perdê-las por besteira Tá Nós temos um inimigo aqui Eu passei dois turnos Sabe que não aconteceu nada Ah O que é A Hidra A Hidra é caríssima É um lixo Pronto Ok Eu quero dar o Zoom Quero atualizar você Eu não posso atualizar você Ok Então você Aí você fica aqui Poderia comprar Uma relíquia É Mas não tem a relíquia que eu quero Ataque Sorte do inimigo Immune to Slow Spell Qualquer relíquia aqui Que seja Uma Que você possa É Andar sobre terreno Acidentado Outras coisas É interessante Bom Vou deixar você aqui Você vai ser saco de pancada Com certeza Esse herói Ele será forte Apesar que eu acho Vamos ver Eu buildei esse herói aqui Nossa Totalmente errado Tá Totalmente errado Totalmente errado Ele deveria Ele deveria Ele basicamente Deveria ter Spell Power E pelo menos A escola de magia De destruição Ele não tem Eu acho que eu vou Se ativar Esse Estou Ele mete que câmera Sinceramente não ajuda em nada Tá Você castorizou nele A Hidra Só tem dano Porque não faz nada Também Minhas Bloody Morreram Óbvio Mas já Matou uma Hidra Cara Que lixo Que lixo É lixo Tá bom que ele é o Minotaur Atualizado Mesmo assim Mesmo assim É Muito suave Nossa Isso aí Ele é muito suave Muito suave Tá bom Bom Ele é neutro Não tem diplomacia É Claro que não Ele pode Nos alcançar Aqui Mas você não pode Nos alcançar Aqui Tá Você pode fazer isso aqui Ah Ele pode atacar o Minotauro Vamos ver Se ele fará isso Tá bom Corre Ele não pode alcançar Hidra Toma Minotauro Não anda nada Apesar que de novo Ele não é atualizado Tá Tirando a batalha Da Cidadela E essa última batalha Não Apesar que a última batalha A gente não perdeu Nada basicamente Até que Não estamos indo Mal Até que não estamos Vamos lá Pegar Recursos Apesar que esses recursos Aqui Assim Tá vendo que eu já perdi Tipo 50% Só vindo aqui pegá-los Isso aqui A nossa heroína Ela pode vir pegar Eu só irei batalhar Só Minotaur guards Eu já vou voltar E pegar eles Tá Voltarei e atualizarei eles Porque Querendo ou não A nossa É como eu disse Quanto Principalmente Na campanha E no começo Quanto menos unidades Você perder Melhor E atacar As unidades Certas Também Tipo essa Essa não é A unidade certa Para atacar Oh louco Caraca Que legal Tá Não perdeu nenhum Tá bom Perdi um agora É isso Ótimo Não É de um A dor Oh meu Corre do veneno Ótimo É que não foi tão ruim Perdemos unidade Tá ótimo Caraca A implosão lá É da hora Quarenta e um Até bom Que eles estejam Todos aglutinados Sem aquela câmera Você consegue ver Se realmente Foi boa sorte E tal Acabou Invocar 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 Tá Agora você vem Me atacar Dez Você fica quietinho Tá aí Você é um lixo Bom Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa Faltam 2k de XP Menos de 2k Aqui eu upo né Ótimo É eu vou com um expert luck Sinceramente E faltam 2 turnos E agora eu quero Eu não quero atualizar Shadow Witches É uma boa Vamos lá gente Shadow Witches Claro Ah e os dragões Eu não quero dragões Não Os dragões Não me impressionam Sério é o mesmo Aqui de graça Sério é o mesmo Ou o herói tá fora Eu não sei porque o mouse Ele fica bugando Normal Então né É o voo com matriarcas Da sombra Pior que a porcaria da Hydra Vamos lá O que a gente pode fazer É o seguinte A O azul Ele saiu agora Da Do local dele né Nós podemos fazer É De certa forma Tá De certa forma Nós podemos tentar Deixar Num limiar ali Quanto vai sair Cara Não vou comprar a Hydra não 3 mil eu pago Isso eu pago Isso eu pago E isso aqui eu pago Mas eu não vou pagar 4 mil e 200 Numa Hydra não A Hydra Que Muito cara Muito cara Então o que nós podemos fazer Assim Mais ou menos Aqui São duas rodadas né Então se nós sairmos E viermos pra cá Quer dizer que Teoricamente Na próxima Nós vamos conseguir Dominar a dungeon dele Ah mas aí ele já fica Ele é espertinho Ele é espertinho Deu problema né Normal Agora tá louco O Que eu posso fazer Caramba 7 O que nós podemos fazer É Tentar Impedir Que ele avance Não vou gastar Dinheiro com isso É impedir Que ele avance Como Ele não vai sair daqui Ele não vai sair daqui Porque ele precisa defender Ele só tem um exército Então podemos Explorar ao redor Né Enquanto ele fica Na cidadela dele E é claro Que o jogo Não vai cheitar Né O jogo não vai chegar Assim e falar assim Ó pá Não dá Toma E agora ele tem 85 mil unidades Eu acho Que ele não vai fazer Ele não faz Ele não será Oh meu Deus É vamos lá Vamos lá gente Eu Eu cheguei até aqui Eu dominei a mina Tal Não deixei ele sair Só que aí Veio um outro jogador Azul aqui E tinha chegado E dominado Isso aqui Então é chato Agora eu vou comprar A ida É não adianta Eu vou ter que defender Aqui Provavelmente ele vai sair Né Não era pra ele ter Matado aqueles vampiros Mas tudo bem Mas eu vou persegui-lo Tá demorando muito Tem que dominar logo Aquela outra ali Que a gente vai ficar fraco Pronto É bom é que ele é Fraquinho Não me preocupar Preocupar muito Com ele não É Tá Ou dois Cara Engraçado Ele aparece A balista Aqui Aí eu penso Agora é a balista Não é o herói É possível Seis hidras Não mata um Meu cara Medio Ah é a balista dele Bom me dá um artefato decente A gente tá de boa É claro que ele não vai me dar Nenhum artefato decente Agora provavelmente o azul tentará chegar aqui É Alô aí Tá É o que eu disse Ó Olha só O que eu teria pego aqui É que ele já tinha essa porcaria de defesa Mas assim O que eu teria pego War Machines Destruction Magic Ah Eu esqueci qual o nome Mas é Sorcery se eu não me engano Que aumenta o dano mágico E logística Tá Aí é claro Eu teria que sacrificar Lucky E Lucky é muito bom Mais Tá horrível Horrível Ao menos aí eu posso Depois vender alguns recursos O problema É que já era pra eu estar com dragões O mínimo O mínimo Já era pra eu estar com dragões O mínimo Eu não tô ganhando madeira Então posso atualizar Então tô ganhando minério Também Posso tentar pelo menos Trocar cristal Então é uma boa troca Mas Pelo menos já atualizo aqui Não era pra ter perdido Tudo aquilo De 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 Maiden Não era não Olha Eu até gostei No começo Mas agora Esse aí da dungeon Tá bem zoadinho É Ah sei lá Mas ele dá tão fraca Tão bosta Não adianta Eu vou ter que dominar Logo isso aqui Então vamos Vamos acabar logo Com isso Aumentar a sorte A moral Pronto Pra acabar logo Já era Só que agora Eu vou dividir Aqui as unidades Fiquei É Saco de pancada Não tem muito o que fazer Não Tô vendo se ela foi pro portão Tá vendo Agora com sorte É a gente Destrói ela Dá um poison Nesse E agora Que é O esquema Magia de destruição Destrói tudo isso aqui Pronto É bom que isso aqui Diminui o range deles Né Vai ser mais útil Ela poderia ser bem mais útil Ela não é ruim Ela tem o ataque range De ali em volta Umas É Umas magias legais Só que ela é Ela é bem linda As magias delas São só debuff Só debuff É Atacar você não vai 560 560 Nossa Morra Que da hora Essa magia Como assim 4 Ia matar 8 Ele não tinha só 10 Pelo menos a hidra é fraca E as flores Ele já mataram Já morreram Aliás Foi um lixo Essa batalha Foi um lixo Eu perdi Muito de idade Mas tá bom Tem 86 minotauros Tá bom É Então a Solscar Have invited Their old friends To the party No problem There Killing demons Together with her cultist Is becoming One of my favorite Pastimes Provavelmente os demônios Virão daquela parte La inicial Que nós exploramos É filha Só que os demônios Não são tão fáceis Tá Crustos os demônios É Só falta saber Como né O que você tem construído Aqui Não tem nada Assim O Ele oferece Pouco Pouco perigo Né Demônios Mas Nós não temos nada Vamos lá Pronto gente Agora nós temos minério Dois por dia E aí precisamos De madeira Aqui Citado Olha Olha Sei lá O jogo não começou Tão ruim Mas Com certeza Poderíamos ter feito Escolhas melhores Com certeza Lembrando Lembrando pessoal Estamos em live Todos os dias Na Twitch Fox Menden Na Trovo Também Links Estão na descrição Quem quiser participar Quem quiser participar Fica à vontade Gravamos os vídeos Com antecedência Essa série Sai toda segunda-feira Às 8 horas 20 horas da noite E quem quiser Nos dar um suporte Uma ajuda Nós temos o clube de membros Do YouTube Por R$3 ao mês Se vocês conseguem nos ajudar Bastante Não precisa Claro A gente agradece sempre A todos E as próprias lives Só assistir o conteúdo Já está ótimo Mas agradecemos Qualquer esforço Eu preciso dominar Isso aqui Mas eu não tenho como Custa mil Tá bom É baratinho O problema é que Eu não sei o que tem Aqui pra direita Pra esquerda Mas pelo menos Acho que Eles vão voltar Caso vire a semana Pronto Tá aí Sim É Não anda tanto não Tá Obrigado É Ele É perigoso Quanto que vai me sair Essa brincadeira Aqui A gente faz assim Assim também Podemos recrutar O outro Warlock Certo Aí atualizamos Essa Ele Colocamos ele Pra vir pra cá Colocamos ele Pra dar uma Explorada Aqui Até porque Precisamos ver O que tem pra cá Se pra cá Eles podem nos atacar Eles podem nos atacar E aqui Ai ai É Acabou o dinheiro Acontece né Bom Pelo menos Assim Estamos Ah Ele voltou Só que o outro Não vai voltar não Tá Olha Entendi não Tá Agora Mais ou menos Precisamos inverter Ela vai ficar No principal Ó Ela vai ficar No secundário E nós vamos Ficar aqui Ah Você tá Desacaralho Perdemos Vamos perder De novo Vamos perder de novo Vamos perder de novo Porque ele não virá pra frente Ele veio pra frente sim Ele vai É Dominou Dominou É isso aí Ok Você vem pra cá Você vem pra cá Ah Ah tá Não vou subir Tá bom Deixa as hidras Com ela Então É É um perigo Baixo Ela não vai conseguir Atacar ninguém Né Ótimo 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 Nós precisamos Jogar antes dela Não vai matar Ninguém ali Não vai matar Ninguém ali Eu quero matar Você Agora É a hora De você Brilhar É É filha Nossa Cinco Ah que isso Eu vou parar Eu vou parar de comprar Essa unidade Também Porque ela é cara Mas ela morre muito rápido E ela tá atualizada Olha Mataram Ei Mestre Bom dia Seja bem-vindo Pelo menos Fica envelhezado Pelo menos Fica envelhezado Vai matar 30 30 Você matou 30 Deu que fazer não Deu que fazer não Deu que fazer não 2 itens Agora vamos tentar dominar de volta Vamos lá gente Redominar a redominância Da redominação Cara que bagulho chato Então Eu terei que ir Vai na sua mochila Eu terei que ficar Não Me fala Como que você tem monstro normal Não faz sentido Obrigado Eu queria entender porque um cachorro E ele mandou o outro Até aí Eu até concordo Mas Mas Não para Para que você voltou Vamos lá Vamos lá Aí chegou o outro aqui do exército dele Só que esse aqui é level Eu estou quase reiniciando Estou quase reiniciando Mas sabe aquele esquema de você poupar unidades mesmo Mas assim Poupar mesmo É isso que eu estou pensando em fazer Ah Ah A Mas você disse que as arqueiras são inúteis Tudo bem As arqueiras são inúteis Mas assim Elas ainda precisam Né Ainda precisamos ter elas Se nós tivéssemos tantas delas Porque é o seguinte Ela tem 16 de vida O Minotauru tem 37 Atualizado Ela tem 62 Ela tem 127 O que eu posso fazer É poupar as unidades De uma maneira Com que A Hidra vai tancar tudo Por exemplo, sei lá, a gente está contra um exército pequeno E com certeza o Mab vai usar alguma coisa A gente deixa a Hidra, tira todos eles E eu mato na magia O problema é que está muito ruim Eu já perdi muita coisa Muita coisa Eu vou fazer um teste Quero ver uma coisa Porque olha só Aqui nós temos Gema Enxofre E cristal E aqui nós temos o básico Então teoricamente Éramos para dominar na esquerda Primeiro Teoricamente E para cá nós temos o que? A War Machine Factory Eu vou iniciar Eu já volto Olha só Só para vocês terem uma ideia Eu tirei todas as unidades E deixei um Minotaur Então ok Então ok Perdemos um Minotaur Não tem problema Agora nós vamos vir aqui para a esquerda E ela Nós vamos explorar para cá Não tem outros recursos para cá Não tem chance Não tem problema Claro que provavelmente o inimigo Ele pode atacar a nossa heroína E aí Perde Mas assim Eu creio que para cá Seja o melhor do cara Porque ele tem realmente As Ele tem realmente O Repulsos básicos É Repulsos básicos Então por exemplo Essa aqui Que a gente faz A mesma coisa Tira tudo Ele vai dar um É Ela vai dar um Retorno Correu um Ela 5 Mata 13 Inclosure É É É usar mano De novo Perdemos Um Minotaur Até o momento Aliás Não Você virá para cá Quero que você pegue Isso Isso E você virá para cá Morar Dominando essa aqui A gente já consegue montar uma coisinha aqui Aí agora Vamos ver assim A melhor estratégia aqui Qual que seria Certo Eu vou tirar o mais fracos Que eu não quero perder Não quero perder unidades Eu vou com esses Ok Curou Olha Eu faria o armagedoma Não Quantos eu vou perder Perdi 16 Perdi mais 6 Eu acho que não foi tão ruim Eu acho que não foi tão ruim Eu acho que não foi tão ruim Sinceramente Sinceramente Eu vou dominar Eu vou dominar essas minas aqui O maguinho A mesma coisa Você vai jogar primeiro? Eu não tenho mana para nada Meu Deus Vamos ver quanto que ele vai matar Do minotauro Dois Está ótimo Parece que ele tem uma alta resistência A baixa Tá bom Nós tínhamos 80 Vai Vou falar que não foi tão bom assim Agora de preferência Teríamos que dominar o Em cima Em cima Vai filho Precisamos Precisamos Cercer aqui E capturar Isso Eu acho que eu vou deixar para ela Explorar para cá Assim Sinceramente Ah é? Tem árvore aqui? Ah Whatever Fazer dragão Já é Dragão vai ajudar um pouquinho Porque querendo ou não Ele é resiliente E tem bastante dano Bom Vou dar uma pausa E já volto Ah Vamos lá Vamos de nível Isso aqui Eu vou deixar para a outra Lá capturar Vamos Vamos Enfrentar Espectro É O que eu perdi De hit Ali De hit De hit Não foi brincadeira Você não vai destruir ela E eu vou ter que dar load Não Né? Ai ai Espera aí Ok gente Agora sim Agora sim Estamos Vou falar longe Mas estamos mais ou menos Fora de perigo Então O que que acontece Eu poderia ser feito dragão Só que Por nós Ainda não termos Os recursos Os recursos avançados Seria cristal Enxofre Gemas Nós não conseguiríamos Construir mais nada Então Eu resolvi fazer outras estruturas mesmo Ao invés de dragão E também É focar Nas atualizações de defesa Por que? Porque isso aqui Ela Além de adicionar as torres de defesa Obviamente Ela dobra A O tanto que as unidades crescem Né? Então Pelo que ele está falando aqui Ao invés de 6 Seria o 12 Aí aqui 18 E por aí vai Tá bom? Ah Eu sei que essa fase aqui É Bem complicada Mas assim Ainda estamos na primeira semana Né? Então Tá Tranquilo Tá tranquilo Tranquilo Eu sei que estamos poupando unidades Então Mais ou menos Estamos tão ruins assim Aí eu estou deixando Algumas coisas Pra ela dominar Pra ela pegar Né? Pra ela captar Os recursos aqui Pronto Ela que domina isso aqui Aqui infelizmente Não dá pra pegar agora Esse mil de ouro Que é a cabela O mil de ouro Que é a cabela E farei ela Explorar pra lá Agora Antes de virar a semana Seria inteira Vamos ver se ele dobra mesmo Não Ele não dobra Tá? Ele não dobra Isso aqui Isso aqui Isso aqui Tá errado Falou dobra Tinha seis Tá Vou aproveitar e vou enfrentar esses leads Mas assim Basicamente A estratégia Tá sendo Deixar os minotauros Tá Nem aqui Aqui tem dezoito leads Ele é de fogo É Não tá fazendo Muita A diferença Não é muito Faz diferença Até diria que não vale nem a pena Gastar mana com isso Ah Perdeu quatro Vale a pena? Então Nós perderíamos muito mais Se tivéssemos unidades mais fracas Mas de novo É juntar um monte mais fraca Pra ela chegar E dar mais dano depois E lembrando que ele também não tá atualizado Nós vamos atualizá-lo agora Tá muito fácil não Mas fazer o que? Estratégia é assim mesmo Se eu tiver estratégia Você morre na praia Ok A semana do hamster Agora Então Olha só Posso criar Não A semana do hamster Ele Ele dobra O crescimento de hamsters Berserkers Aí você me pergunta Mas tem hamster Pra mim Ele tá zoando Isso aqui por enquanto Bom Atualizamos Como virou a semana Eu vou fazer o seguinte Eu vou pra cá De novo Deixa ela vindo pra cá Deixa ela dar uma explorada Com sorte O azul não nos ataca Então ataca ela Tá Ataca ela Ele não tem problema Agora que nós teremos dragão Eu só esqueci de comprar o dragão É muito bem Acontece Ou eu não Eu esqueci Eu esqueci de comprar o dragão Quanto custa? Ah Tá bom Pronto O problema ainda É a logística Logística É tão horrível Assassins Ok Então eu tenho que salvar A cada momento Porque é o seguinte Dependendo do movimento Do azul Principalmente porque nós já estamos Basicamente em cima Da cidadela deles Ele vai vir nos atacar Então eu acho que não dá pra avançar Com ela não Mas eu prefiro realmente Dominar A direita e a esquerda Aqui de recursos Primeiro E avançar Bom Temos o dragão Inclusive Dependendo da unidade Nossa Dependendo da unidade Dá até pra nós Deixarmos só o dragão Ah Mas quanto de dano Ele vai dar? 20 de dano Ele tem 200 Ah Tá bom Aí o nosso dragão Morreu Não roda É porque ele é mago Então Nesse caso É Tá hard Mas não tá impossível Só deixa eu fazer um teste Rapidinho Ele vai vir nos atacar É Ali Eita Ali seria Game over Então Tem uma estratégia Que é melhor ainda É Pera que eu não vou conseguir executar Mais ou menos isso Ah O que você tá fazendo aqui? Eu estou dividindo as unidades Para ele Não matar Uma de uma É Várias de uma vez Ah Toma isso aqui Vai Ah Você gosta de Mocar rainho Uns os oito Uns os outros Então toma Aqui que ele vai fazer Provavelmente ele vai atacar essa Ou esse Tanto faz Beleza Mas assim Imagina que eu tenho Duas Eu tenho uma unidade Eu posso dividir Essa uma unidade Em pequenas outras unidades Mesmo Na batalha E cada uma pode tomar Um pouco de dano Se for por exemplo Uma unidade long range E vamos dizer que Ele mate um stack Certo? A cada A cada rodada dele É muito fácil É só fazer ali No meu espaço Por exemplo Oito stacks De um Ele não vai conseguir matar Mais de um Ao mesmo tempo Isso me dá a vantagem De Por exemplo Ter oito turnos Perdão Ter oito turnos Pra derrotar ele Por que oito turnos? E assim Qual é a vantagem Já que as unidades Elas seriam fracas? A vantagem Basicamente É que A nossa balista E o nosso herói Ele é forte Entendeu? Então Ainda você consegue Mitigar um pouco Do dano Aliás Eu deveria ter feito Isso Desde o começo Deveria ter feito Isso De Eu vou Deveria ter feito Isso Desde o começo Com Outras unidades Então Mas você não está entendendo Eu não quero Eu vou fazer ele recuar Fica bem Já estou há quase duas horas Recuo Falei Agora ele veio pra cá Opa Não, não Esse aqui é outro Ele tem unidades Humanas É outro Agora a gente volta aqui É ficar brincando De gato Errado Não tem Muita Bom Eu estou conseguindo Poupar um pouco De unidade Até aparecer o azul Ali Volto Agora eu acho Eu vou vir pra cá E o azul Ele vai recuar Só que eu acho Que aquele azul ali Ele é de outra cidade Quer ver? Ele é de outra cidade Então ele já teria recuado Outro que está Na Berylou Berylou Ficar mais ou menos aqui Ele não vai conseguir Me atacar Eu acho Que ele vai recuar Vamos ver Agora o problema é Então Se ele recuar Ele vai vir Ele tentar avançar De novo Então se eu for pra cima Tentar dominar a cidadela Vou ter que tomar cuidado Com baixo E assim Aí fica Fica nesta porcaria Nesta porcaria Nesta porcaria Ah e aí O cara Hidra é uma bosta A gente ia 200 vezes A gente não fazia nada Beleza Recu Vamos tentar dominar Lá A semana do ouro Para todos os recursos Eu não preciso Desta porcaria 3.500 Desse É assimilado Mas não dá Dinheiro Nossa senhora Ah não Bom Aqui são vários arqueiros Então você vem pra cá Você vem pra cá Último Ó Tá fortinho Com sorte A gente consegue Não Então eu vou lançar Você Não vai conseguir Ah vai Beleza Temos um exército maior Do que quando começamos Ah Me ensina uma magia Boa Ah O que? Você não está defendendo Sua cidade Morreu E o herói não vai agir Pronto Pronto Dominamos Não tô nem aí Não estou nem aí Dominamos Tá Vai aparecer os demônios Ok Não está oferecendo Tanto perigo assim Agora eu preciso Dominar Agora que começa Essa A A parte defensiva Nós partimos Pra ofensa Dominamos A nossa cidadela Agora As duas cidadelas Até agora Precisamos partir Para a parte Defensiva Não é nem ofensiva Porque Fazer Eu vou segurar Eu vou segurar Essa porcaria Vou atualizar Isso aqui Isso aqui vai dobrar O crescimento Daqui a pouco O azul aparece Aqui embaixo O azul aparece Ali em cima E eu estou E nós temos que ver Quando que os demônios Virão nos atacar Mas como estamos Com o Com até que Boas unidades Dobrar o Crescimento De criaturas Ah olha Só porque Você é chato Assim Só pra deixar A hidra Construindo Sabe Antes de virar Aí ó O azul Legal Ele está Normal Com o nosso Arlork Tem uma magia No 6 Você Você Teleporta Da cidade Ó Legal Aí O inimigo Está Atacar Tá Você De volta De volta Aí Aí Ó Legal Eu gosto Pra caramba Do 5 Ele é muito Bom Mas Ele Sofre Do Ele sofre Do Tod E G Duel Não por causa Do gráfico Mas por causa Das IORS Né Então Você tem Basicamente Esse tipo De Mecânica Assim É Você Não Ter Esse tipo De Mecânica É Ele Só Usou De Que Em Todo Mundo Aqui Basicamente Nós Gastamos Uma Grana Pra Comprar Várias Unidades Nós Vamos Perder Essas Unidades Vou Tentar Trair Elas Pra Cá Assim Não É Um Exército Difícil Com A Magia Certa Tipo Essa Nós Poderíamos Causar Um Bom Estrago Só Que Coitado Ela Não É Tão Forte Que Tem O Leite Cara O Leite Se Juntou A Você É Isso Mesmo Assim Olha Aqui Gente Eu Fui Defender Embaixo As Nuvem Em Cima É Tá Uma Maravilha Olha O Que Eu Fiz Aqui Eu Vou Perder Isso Aqui Não Adianta Essa Estrutura Aqui Eu Vou Perder Então O Que Eu Vou Fazer Eu Irei Eu Dividir Todos Esses Assassinos Aqui Pra Que Pra Eles Darem A Menor Quantidade De Dano Possível Olha Que Legal Aí Agora Eles Terão Que Matar Pelo Menos 6 7 Stacks A Mais Antes De Conseguirem Fazer Alguma Coisa Enquanto Isso As Minhas Torres Vão Matando Eles Não É Muito Útil Infelizmente Mas Já É Alguma Coisa Enquanto Isso Também Eu Vou Diminuindo O Poder De Ataque Deles Agora Que 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 Vão Ter Que Fazer Essa Unidade A Balista E O Herói Eles Vão Ter Que Matar Pelo Menos Seis Stacks Aqui Enquanto As Minhas Torres Vão Diminuindo O O A A A Gente Não Vai Ganhar Mas Pelo Menos Já É Alguma Coisa Aqui Beleza Matou Um Stack Matou Outro Stack Ainda Estamos Jogando A Balista Vai Matar Outro Beleza Matou Outro Nossa Vez De Jogar De Novo Mata Mais 20 Aqui Pronto E Vamos Diminuindo A Força Dele Vamos Perder Unidades Vamos Vamos Perder Outro Crescimento Semanal Vamos Mas Assim Pelo Menos Não Vamos Perder Tantas Unidades E Ainda Consegue Esperar Conseguir Conseguimos Fazer Com que O inimigo Perca Mais Unidades Simplesmente Porque Nós Temos As Tivéssemos A Balista Aqui Seria Mais Fácil Aí Falta Só Mais Um Aí Deixa Eu Ver Pronto Aqui 16 E Ele Vai Morrer Daqui A Pouco Mas Perdeu Mais Dois Perdeu Mais Dois Cavaleiro Perdeu Um A 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 Sem Problema Sem Problema Qual Que Nós Perdemos Tranquilo Ah E Detalhe Digo Mais É Deixa Ver Uma Coisa E Digo Mais É Agora Ele Não Pode Mais Comprar Esse Herói Tá Conforme Você Vai Fazendo Os Heróis Que Nem Aqui Aqui Aí Ela Se Mantém Que Legal Conforme Você Vai Fazendo Os Heróis Ele Não Pode Comprar Então Meu Amigo É Só Vantagem Inclusive Eu Vou Comprá-la Pra Ela Pra Pro Inimigo Não Comprar Ela Porque Ela É Uma Heroína De Uma Heroína Da Porra Ah Consegui Comprar Tudo Que Bonitinho Só Que Eu Vou Deixar Você Aqui Pronto Nós Temos Um Segundo Exército Esse Exército Ele Não É Tão Ruim Então Nós Vamos Fazer Agora Essa Divisão Eu Vou Deixar Cada Um Lado Tá Eu Vou Deixar Esse Vídeo Por Aqui A Live Vai Continuar Porque Já Está Duas Horas Esse Vídeo Cometemos Muitos Erros Mas É Aquilo Estratégia Aprendemos Vamos Usando Cada Vez Mais Estratégias Diferentes Então Pessoal Muito Obrigado A Todos Por Terem Assistido Núvidas Críticas Sugestões Curtiram Compartilhadas A Instrução Para A Deixar Deixar Comentário Vocês Acham Vejo Vocês Nos Próximos Vídeos Live Todos Os Dias Na Twitch Na Tromfox Mane Links Na